meu Deus real Madrid meu Deus do céu isso vai ser meu Deus do céu real Madrid rapaz caiu Real Madrid aqui para o Flamengo olha aí vocês pediam clássicos e grandes clássicos então teremos um clafo Fluminense quero eles Fluminense 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 vão ler essa boca com cara de Muringão hein vamos lá vamos ver quem vem no frum fum 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 Rapaziada e vamos ver aqui agora os Tricolores comemorando rapaz que pegaram o Flamengo, toda soberba será castigada por Flamengo de Gabigol, de Arrascaeta, de Bruno Henrique, de Gerson, entre outros tantos, de Léo Pereira, e vamos assistir agora aqui as reações, você que tá aí se inscreve no canal, assina o sino, amassa o like, esse vídeo aqui tinha que mandar pros jogadores do Flamengo pra ver se eles tomam vergonha na cara da vergonha que eles fizeram no Carioca, e dá uma volta por cima aqui agora, se inscreve companheiro, botão aqui embaixo, inscreve-se, clica aí, tá bacana o vídeo, a gente brinca aqui e tal, mas um abraço aí pro companheiro Raiz Tricolor, pro Phil aí, pro Vitor Lessa, o outro companheiro do Sentimento Tricolor, tem o Netflot, tem o Flow, tá bem bacana, tá? Vamos assistir aqui, vambora. Grêmio, Santos, Flamengo, Flamengo. Flá-Flu, né? É porque eu tô com informação antes aqui, eu tô com menos delay ainda. Vai vir o Corinthians, hein, vai vir o Corinthians. Pô, Flamengo e Corinthians? Legalzinho, hein, Flamengo e Corinthians. Caraca do Fluminense essa porra aí, cara. Tá muito, muito, muito. Se der Fluminense, você grita Real Madrid, Lessa, vai. Fechou. Aí, Galvão. Ih, Galvão porque é o filho dele, Flá-Flu. Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Fluminense. Meu Deus, meu Deus. Real Madrid, meu Deus do céu. Agora... Isso vai ser muito legal. Meu Deus do céu. Real Madrid. Coisa linda, hein. Rapaz, caiu o Real Madrid pro Flamengo. Imagina, Lessa, eu não tô zoando, galera. É Cruzeiro. Falei que tava com a cara do Fluminense. Caralho. Mas tava a cara do Fluminense, cara. Puta que... Meu irmão. Que isso. Bahia. Bahia. Eles tão com medo. Eles tão assim, mas eles tão com medo. Rapaz. O interessante é que toda vez alguém vira falando, não, vai ser Flá-Flu. Vai ser Flá-Flu. Ele nunca é, né? É verdade. Ele era Flá-Flu pela Copa do Brasil. É verdade. É lógico que sim. Teve dois Flá-Flus na Sul-Americana. A gente ia combinar aqui, mas que ninguém queria pra cacete o Flamengo, não. Mas eu acho que dói esse sorteio mais do lado da Gávea do que na gente. Eu também acho. Eu também acho. Bahia e Santos, hein? Aí, ó. Bahia e Santos. Quatro Copas do Brasil. Dois times que muita gente queria enfrentar vão se enfrentar, né? Rapaz. Confesso que eu tô impactado. Eu sempre fico falando, Flá-Flu, 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 Flá-Flu. Nunca acontece. Agora aconteceu. Outro interessante, tá? Sorteio de mando agora importa muito. Eu falei isso agora, tá? Corta muito esse sorteio. E qual a possibilidade de o Flamengo não mandar a volta? É, 1%. Mas assim, com certeza nas lives do Flamengo o desespero é maior lá do que aqui, sem dúvida. Mas eu acho que nenhum dos dois lados tá feliz e nenhum dos dois lados também deixa de estar confiante. Tá, é, sim. Não tá num momento a derrota. Se o Flamengo não perde pro Fortaleza, se o Flamengo não perde pro Fortaleza, eu acho que eles estariam desesperados. Então, mas é por isso que, cara, o que acontece? É por isso que eu falei, o 15 Dias, o Flamengo se ganhar do Vasco, do Inter e do Cruzeiro, ele vai pra esse confronto? Ah, não, mas aí também se o Flamengo se perde do River, ele empata com o Vasco e o Flamengo ganham os dois. Não, mas eu tô falando da sensação de agora. A sensação de agora... E agora, pra mim, a gente tá mais favorito que ele na nossa cabeça. A gente tá, mas tem um detalhe sobre eles. É que pra eles não chega parte do time reserva, Fortaleza, etc. Chegou a dizer, perdeu Fortaleza. Aí eu acho que eles... Eles têm mais confiança do que deveriam ter, entendeu? Uma pergunta boa aqui pra eles jogarem na tela. Mário Bittencourt gostou? Boa pergunta. É porque eu... Assim, eu não sei. Assim, vai ter... É porque o Flamengo vai ter uma renda muito boa que já iria ter. O Flamengo já iria botar, tipo, pelo menos 50 e poucos mil nesse jogo. E vai ter uma renda de 60 e poucos mil. Não muda muita coisa. Não tem a viagem. Não sei. Eu não sei. Porque como presidente do clube, eu acho que ele vai preferir pegar todo o time pequeno até a final ser campeão, né? Claro, né? Tem que torcer ímpar agora, né? Pronto. Flamengo e Fluminense. Vamos ver quem começa jogando em casa. Por favor, Bruno. Não, não. Bolinha par. Bolinha par. Não, bolinha ímpar. Bolinha ímpar. Bolinha ímpar. Bolinha ímpar. Você tá ligando aí. Você tá ligando. Você tá ligando. Você tá ligando. Flores. Bola de número 6. Bola par. Fluminense começa jogando. Começa com o outro. Era óbvio, né? O Maracanã. E o Flamengo vai decidir a classificação. Continua acreditando nisso? Mandando a segunda partida. Então, já temos a menina. Eu acho que a menina ali tá envolvida em saber qual bola tem que pegar. Eu acho que a menina ali tá envolvida em saber qual bola tem que pegar. Eu acho que a gente vai precisar de você falar isso. Coração a mil. Tum, tum. Tum, tum. Flamengo. Eita, agora, hein? Eita, agora, hein? Atua campeão da Copa do Brasil. Reverteu o placar em casa com oito a dois sobre o Maringá. E agora, hein? Títulos. Fla-flu. Quem queria Fla-flu aí? E vamos ao adversário do Flamengo. Quem queria Fla-flu aí? Será? Ih, vai acabar o estoque de fralda no Rio, hein? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, Galvão. Ih, ih, ih. Uau! Pedi Fla-flu. Olha aí! Vocês pediam clássicos e grandes clássicos. Então, teremos um Fla-flu. Ah! O Flamengo, Fluminense, Fluminense, que também conseguiu duas vitórias na fase anterior sobre o Pai Sandu. Olha aí, olha aí, olha aí. Fla-flu nas oitavas de final. Tem um rebulhço no auditório, né? Porque é clássico, faz isso. Vamos, então, para o sorteio do quinto confronto da Copa Betano do Brasil. Puta merda! Que dia hoje, hein? Já sabemos que vamos pegar a moleque. Olha aí. Que coisa linda. Sai logo um Corinthians e Palmeiras aí, para ficar bonito. Bahia. Bahia. Fla-flu. Eles já devem estar chorando nesse momento, hein? De novo, não. Eles de novo. Bahia, vai. O que acontece? Por que é importante o mando? Já que o Maracanã é dividido, André. Setor leste e oeste é mista. Norte deles e sul a nossa. Porque o clube mandante, ele vai abrir a venda dos ingressos primeiro para a sua torcida. Então, o jogo que o Fluminense for o mandante, a gente libera as vendas do setor leste, por exemplo, primeiro prioridade para os nossos sócios. Então, é a oportunidade que a gente tem lá esgotar os ingressos do setor norte, leste, leste ou oeste também, e deixar eles só com a norte. A gente sabe que é muito complicado. Fla-flu. Fla-flu. Flamengo e Fluminense. Vamos ver quem começa tudo em casa no Fla-flu. Por favor, Bruna. Isso, Bruna. Isso, no talento, Bruna. Movimenta. Para lá para cá. Mentalizem aí, torcedores rubro-negros, torcedores tricolores. Agora, Bruna, no talento agora. Aquele sorriso para a câmera. E a bolinha de número? Bola de número 6. Bola par. Bola par. Fluminense começa jogando, começa como mandante no Maracanã e o Flamengo vai decidir a classificação para as quartas de final, mandando a segunda partida. Então, já temos aqui o sorriso. Preferia o contrário, mas tudo bem. E agora? E agora? Flamengo. Olha aí, os flamenguistas preocupados agora. Olha aí, o ano do seu centenário, o Renato fez de barriga. Fluminense, 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 quero eles. Fluminense, 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 Fluminense! Uau, pedi tanto! Vem, vem! Vocês pediam clássicos e grandes clássicos, então, teremos o Flamengo, Fluminense, Fluminense, que também conseguiu duas vitórias. Eu vou picar, louco da cabeça, nada me interessa. Tem um repulho no auditório, né, porque o clássico faz isso. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Tranquilo. Eu, já falei aqui, eu preferiria pegar uma equipe mais fraca. Eu quero que o Fluminense seja campeão, independentemente de adversário. E eu quero que esse caminho seja mais simplificado. Eu quero ganhar. Quando vocês querem algo importante, claro que a dificuldade valoriza o teu objetivo, né? Mas, qual é a razão? É você chegar no teu objetivo, né? Você prefere chegar até a praia passando por pedras, né, pisando em ovos, no vidro, no jacaré. Ou se ele mora perto, lá tem um monte de jacaré. Ou você quer ir de carro no conforto, no ar-condicionado. Então, é questão de preferência agora. Mas será que o Flamengo não é um conforto no carro, no ar-condicionado? Se ganhar, é. Tô brincando, tá com sacanagem, sacanagem. Se ganhar, é. Se perder, é off-ond, né? É uma merda. Agora, pra torcida do Fluminense, é claro que tem um sabor especial. Porque os caras têm esse lá. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo hoje tá assim, ó. E o valor tá, beleza, vamos ganhar de novo. Porque foi assim nas últimas finais. Tem sido assim o histórico recente mostro. O Fluminense tem muitas vitórias, né? O outro. Vamos ver, vamos ver. Clima tenso, hein? O quê? Você tá falando que os primeiros foram pequenos? Não, tô falando que agora é só que lá. E... Flamengo! Vamos, meu Mengão! Vamos lá, Bullis, e agora? Essa porra tá com cara de puringão, hein? Flu! Vamos lá! Vamos lá, vamos ver quem vem. Flu! 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 Se tiver flu, não tem react. Pelo amor de Deus, Fluminense, pô. Pelo amor de Deus. Nada de flu, nada de flu. Pelo amor de Deus, vamos, 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 vamos. Ah, não. Eu faço o M de Marcelo, eu faço o M. Isso aí vai ser a volta do Mengão, tá? Vai ser a volta por cima do Mengão, vai ser eliminado por essa glória. Agora vai ser a dupla Coribão, pô. Ou vai dar a volta do Mengão. Ou seja, mais uma vez, vamos ver a desgraça do Flamengo. Isso aí, vamos de volta. E o Igor vai estar na mesa, eu faço questão. Se o Igor tiver aqui, já sabe, né? Claro, tem que estar. O Igor tem que estar na mesa, porque é feio, né, rapaziada. Vocês observaram aí, né, que é unanimidade entre os tricolores que o Fluminense, basicamente, pra ele, já passou. Pegamos o Flamengo! O Flamengo é fruguês! Então, eu só espero, eu tô aqui reagindo. Eu acho que jogador, sinceramente, não tá nem aí pra youtuber do Flamengo. Eu acho que eles nem vêem isso aí. Apesar do Gabigol mandar falar pro paparazzo lá que ele é corneteiro, né? Mas tem que mostrar isso aqui pros jogadores do Flamengo. Ah, Pedrão, mas veja bem. Isso aí é o torcedor, não é o time do Fluminense que tá fazendo isso. É, mas isso é pra mostrar aonde que o Flamengo chegou. O time dos caras, a torcida dos caras, já tá cantando vitória. Então, vocês têm que entrar com sangue no olho pra vencer essa bagaça desse jogo, gente. O Flamengo tem muito mais investimento no time que o Fluminense. De Arrascaeta vai voltar. O Gerson vai voltar. O Flamengo tem 45 milhões de torcedores. O Flamengo tem oportunidade de dar o troco no Fluminense. E tem que treinar pra isso. Hoje, o jogo mais importante do ano é Flamengo e Fluminense. Depois vão ter outros, que a gente vai chegar na final da Libertadores. A gente vai chegar na final da Copa do Brasil. A gente vai fazer um bom brasileiro. Mas o jogo mais importante do ano, agora, é Flamengo e Fluminense. E o Flamengo tem que ganhar. O Flamengo tem que ganhar. Os caras dentro do campo têm que correr pra isso. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, ameaça o like. Tamo junto. Saudações de Brunete. O Flamengo tem que ganhar.